Fala galera, tudo beleza? Mais um vídeo na área. E no tema de hoje vocês irão conhecer os clubes brasileiros com mais vices campeonatos na história, considerando apenas competições regionais, nacionais e internacionais, com os estaduais não sendo incluídos. Mas antes, já deixa o seu like no vídeo para ajudar na divulgação e a sua inscrição no canal para não perder nada do que for postado. Lembrando que apenas competições de primeira divisão foram levados em conta no levantamento. Portanto, os vices em divisões de acesso do Campeonato Brasileiro não foram contabilizados nas estatísticas, assim como os campeonatos estaduais. Começando pelos clubes com três vices campeonatos em competições relevantes, desconsiderando os estaduais, temos o Coritiba abrindo a lista, que em duas ocasiões foi vice-campeão da Copa do Brasil. O primeiro vice em 2011 perdendo para o Vasco e o segundo em 2012 perdendo o título para o Palmeiras. Já o outro vice do coxa foi o da Copa Sul-Minas de 2001, quando perdeu a final para o Cruzeiro. Também com três vices aparece o Guarani, que em 1982 foi vice-campeão do Torneio dos Campeões, ao ser superado na final pelo América do Rio e duas vezes vice-campeão do Campeonato Brasileiro. O primeiro em 1986, quando perdeu nos pênaltis para o São Paulo, e no ano seguinte, em 87, quando foi superado pelo Sport na final do Módulo Amarelo. O Sport soma atualmente quatro vices, com todos sendo em torneios de Copas. Em 1989, o clube perdeu a final da primeira edição da Copa do Brasil para o Grêmio. Em 2000, foi a vez de perder a final da Copa dos Campeões Regionais para o Palmeiras, enquanto que em 2001 e em 2017 foi superado nas finais da Copa do Nordeste ao perder o título para o Bahia. Com cinco vices, o Fluminense é o clube carioca que menos ficou em segundo lugar quando o assunto é competições relevantes nesse levantamento. Em 1954, o tricolor foi vice-campeão do Torneio Rio-São Paulo, que na época foi ganho pelo Corinthians. Em 1992, o clube perdeu a final da Copa do Brasil para o Internacional, e 13 anos mais tarde voltou a perder a competição, dessa vez para o Paulista de Jundiaí. Os outros vices foram o da Copa Libertadores de 2008 e o da Copa Sul-Americana de 2009. E em ambas as competições, o Fluminense foi derrotado pela LDU do Equador. O Vitória é o maior vencedor da Copa do Nordeste com quatro títulos até então, mas essa somatória poderia ser maior se o clube não tivesse perdido três finais do torneio. Em 1998, o título foi perdido para o América de Natal. Já no ano 2000, o Algoz foi o Esporte Recife, enquanto que em 2002, a final foi perdida para o arquirrival O Bahia. Os demais vices foram o do Campeonato Brasileiro de 1993, perdido para o Palmeiras, e o da Copa do Brasil de 2010, perdido para o Santos. A maioria absoluta dos títulos relevantes do Atlético Paranaense foram conquistados no século XXI. E se não fosse a somatória de seis vices também acumulados nesse século, a sala de troféus do Furacão poderia ser bem mais farta. Em 2002, o Atlético disputou a final da última edição da Copa Sul-Minas contra o Cruzeiro, com o título ficando com os mineiros. Em 2004, o clube perdeu fôlego nas rodadas finais do Campeonato Brasileiro, e acabou amargando o vice-campeonato. Em 2005, foi a vez de perder a final da Copa Libertadores para o São Paulo, enquanto que em 2013 e em 2020 foi superado nas finais da Copa do Brasil e Supercopa do Brasil pelo Flamengo. Em 2019, jogando como campeão da Copa Sul-Americana, o Furacão perdeu a final da Recopa para o River Plate. Se o Vitória é o maior vencedor da Copa do Nordeste, o Bahia é o maior vice-campeão, com o tricolor terminando na segunda colocação em cinco oportunidades até o presente momento. Em 1997 e em 99, a final foi perdida para o maior rival, o Vitória. Em 2015 e em 2020, o Algoz foi a equipe do Ceará, enquanto que em 2018, o título foi perdido para o Sampaio Corrêa. Em 1961 e em 63, o clube perdeu ambas as finais da Taça Brasil para o Santos de Pelé. Em 1984, o Bahia foi vice-campeão do torneio Heleno Nunes, competição vencida pelo Internacional e que foi disputada em pontos corridos. Assim como o Bahia, o Botafogo soma em sua história oito vices em competições relevantes, sendo que metade foram em competições nacionais. Em 1962, o Glorioso perdeu a final da Taça Brasil para o Santos. Em 72 para o Palmeiras e em 92 para o Flamengo, foi a vez de perder as finais do Campeonato Brasileiro. Já em 1999, o clube perdeu a única final de Copa do Brasil que disputou para o Juventude. Em 1960, 61 e em 2001, o clube foi vice-campeão do torneio Rio-São Paulo, ficando atrás dos campeões Fluminense, Flamengo e São Paulo nos respectivos anos. Em 1994, jogando como vencedor da Copa Comembol, o Botafogo se tornou o primeiro clube carioca a jogar a Recopa Sul-Americana, mas na ocasião, o título acabou ficando com o São Paulo. O Atlético Mineiro tem apenas um título do Campeonato Brasileiro em sua sala de troféus, mas quando o assunto é vice, o Galo em nada menos que cinco ocasiões terminou com a segunda colocação. A primeira vez foi em 1977, quando deixou o título escapar para as mãos do São Paulo. Em 1980, foi a vez de ser superado pelo Flamengo, enquanto que em 99, o Algoz foi o Corinthians. Em 2012 e em 2015, edições disputadas no método de pontos corridos, o Galo terminou atrás de Fluminense e Corinthians nos respectivos anos. Em 1993, o clube disputou a Copa Ouro Comembol, e após eliminar o Cruzeiro nas semifinais, duelou na final contra o Boca Juniors, que acabou ficando com o título. Em 1995, contra o Rosário Central, o Galo perdeu a final da Copa Comembol. Em 1996, em final contra o São Paulo, o título perdido foi o da Copa Master. Em 2016, a final da Copa do Brasil foi mais um título que o Galo deixou escapar, e nas finais, o Algoz foi o Grêmio. O Corinthians soma, até o presente momento, dez vices em competições relevantes, sendo o primeiro do torneio Rio-São Paulo de 1951, quando terminou atrás do campeão, o Palmeiras. Em 1963, o clube amargou mais um vice, dessa vez para o Santos, e em 93, novamente o Palmeiras deixou a segunda colocação nas mãos do Timão. A segunda edição da Copa Rio Internacional foi disputada em 1952, e a final disputada entre Corinthians e Fluminense foi vencida pelos Cariocas. No Campeonato Brasileiro, o Corinthians, em três ocasiões, terminou com o vice. O primeiro, em 1976, quando foi derrotado pelo Internacional. O segundo, em 94, tendo como Algoz o Palmeiras. E o terceiro e último, até o presente momento, o de 2002, quando foi derrotado pelo Santos. Na Copa do Brasil, o clube também soma três vices. O primeiro, em 2001, para o Grêmio. O segundo, em 2008, para o Esporte. E o terceiro, para o Cruzeiro, em 2018. O Grêmio, um dos clubes mais copeiros do futebol brasileiro, soma até então 11 vices. A maioria na Copa do Brasil, onde terminou com a segunda colocação em quatro oportunidades, recorde da competição. Em 1991, a final perdida foi para o Criciúma. Em 93, o título foi para as mãos do Cruzeiro, enquanto que em 95, o Algoz foi o Corinthians. O vice mais recente foi o da edição de 2020, quando foi superado pelo Palmeiras. No Campeonato Brasileiro, foram três vices. O primeiro, em 1982, para o Flamengo. O segundo, em 2008, terminando atrás do São Paulo na tabela. E o último, em 2013, quando ficou atrás do Cruzeiro. Na Copa Libertadores, foram dois vices. O primeiro, em 1984, para o Independiente. E o último, em 2007, para o Boca Juniors. Em 1995, o Mundial Interclubes foi perdido para o Ajax da Holanda. E em 2017, o Mundial de Clubes da FIFA foi perdido para o Real Madrid. O Internacional soma dois vices campeonatos até o presente momento, com mais da metade sendo no Campeonato Brasileiro unificado. Em 1967, para o Palmeiras. E em 68, para o Santos. O clube foi vice do torneio Roberto Gomes Pedrosa. Em 1987, para o Flamengo. Em 88, para o Bahia. Em 2005, para o Corinthians. Em 2006, para o São Paulo. Em 2009, para o Flamengo. E em 2020, mais uma vez para o Flamengo. O clube foi vice campeão brasileiro. Em 1980, o vice foi o da Copa Libertadores, em final perdida para o Nacional do Uruguai. Em 2009, a Recopa Sul-Americana foi perdida para a LDU. E ainda em 2009, a final da Copa do Brasil foi perdida para o Corinthians, competição que voltou a perder em 2019 para o Atlético Paranaense. Considerando a unificação, o Santos é o maior vice-campeão da história do Campeonato Brasileiro. Com dois vices contando pela antiga Taça Brasil, e os demais pelo Brasileirão. Em 1959, a Taça Brasil foi perdida para o Bahia, enquanto que em 1966, o Algoz foi o Cruzeiro. O ex-vice no Brasileirão aconteceu em 1983 para o Flamengo. Em 95, para o Botafogo. Em 2003, para o Cruzeiro. Em 2007, para o São Paulo. Em 2016, para o Palmeiras. E em 2019, para o Flamengo. Um dos maiores vencedores do torneio Rio-São Paulo com cinco títulos, o único vice-santista na competição foi em 1999, quando foi derrotado nas finais pelo Vasco. Em 2003, para o Boca Juniors. E em 2020, para o Palmeiras. A Copa Libertadores foi o título que acabou escapando. Em 2011, o Mundial de Clubes foi perdido para o Barcelona de Guardiola. Já em 2015, em final que só foi decidido nos pênaltis contra o arquirrival Palmeiras, o Santos perdeu a chance de se tornar bicampeão da Copa do Brasil. O Flamengo atualmente soma 15 vices em competições relevantes, com a maioria sendo na Copa do Brasil, onde é o recordista, ao lado do Grêmio, cada clube com quatro vices. O primeiro vice, em 1997, inclusive foi para o Tricolor Gaúcho. E os demais foram em 2003 para o Cruzeiro, em 2004 para o Santo André e em 2017, novamente para o Cruzeiro. No torneio Rio-São Paulo, foram três vices. Em 1957, quando terminou atrás do Fluminense. Em 1958, quando foi vice para o Vasco. E em 1997, quando perdeu a final para o Santos. Em 1991, o clube perdeu a segunda edição da Supercopa do Brasil para o Corinthians. Em 1993, pelo São Paulo. E em 1995, pelo Independiente. O clube foi derrotado nas finais da Supercopa Libertadores. Em 1964, para o Santos. A final perdida foi a da Taça Brasil. Em 2001, o Mengo amargou o vice da Copa Mercosul ao perder a final para o São Lourenço. Em 2017, mais uma vez o Independiente impôs um vice na história rubro-negra, sendo na ocasião o da Copa Sul-Americana. Em 2018, o vice-campeonato foi o do Brasileirão. Enquanto que em 2019, em final para lá de emocionante contra o Liverpool, o clube perdeu na prorrogação o título do Mundial de Clubes. O Palmeiras soma 15 vices até então, com dois deles acontecendo recentemente. Tanto na Copa Libertadores quanto no Campeonato Brasileiro, o Verdão soma três vices. E os algozes na competição continental foram o Penharol em 1961, o Estudiantes em 68 e o Boca Juniors em 2000. Já no Brasileirão, os vices foram em 78 para o Guarani, em 97 para o Vasco e em 2017 para o Corinthians. Os dois vices no torneio Rio-São Paulo foram para Português em 55 e para Santos e Botafogo, que dividiram o título em 64. Em 1970, o clube foi vice do Robertão, ao terminar atrás do Fluminense. Em 1999, contra o Manchester United, o Mundial Interclubes foi mais um título desperdiçado. Em 1999 e em 2000, os algozes nas finais da Copa Mercosul foram Flamengo e Vasco, respectivamente. Em 1996, para o Cruzeiro, a competição perdida foi a Copa do Brasil. Já em 2021, o Verdão, no intervalo de uma semana, perdeu dois títulos. O primeiro, o da Supercopa do Brasil para o Flamengo, e o segundo, o da Recopa Sul-Americana para o Defensa e Justiça da Argentina. Assim como o Flamengo e Palmeiras, o Vasco é mais um clube que até agora soma 15 vices, com a maioria absoluta sendo no torneio Rio-São Paulo. Em 1950 e em 53, o vice foi para o Corinthians, enquanto que em 52, o clube perdeu a competição para a Portuguesa. Em 1959, foi o Santos quem deixou o Vasco para trás. Já em 65 e em 2000, o algozes foi o Palmeiras. Ainda em 65, o Vasco perdeu a final da Taça Brasil para o Santos. No Campeonato Brasileiro, até agora foram três vices. O primeiro, em 1979, para o Internacional. O segundo, em 84, para o Fluminense. E o terceiro, em 2011, para o Corinthians. Em 1998, ano de seu centenário, o Vasco amargou dois vices. O primeiro foi o do Mundial Interclubes, em final perdida para o Real Madrid. Enquanto que o segundo foi o da Copa Interamericana, em final perdida para o DC United dos Estados Unidos. Em 1990, Vasco e Grêmio disputaram a primeira edição da Supercopa do Brasil, e o título acabou ficando com o Tricolor Gaúcho. Em 2000, o Mundial de Clubes da FIFA foi mais um título perdido naquela temporada. Em 2006, em final contra o arquirrival Flamengo, o Vasco perdeu o título da Copa do Brasil. O Cruzeiro é o segundo clube com mais vices acumulados no futebol brasileiro, totalizando 20 vices em competições relevantes. A maioria é no Campeonato Brasileiro, com o clube terminando na segunda colocação em quatro oportunidades. A primeira, em 1974, quando foi superado pelo Vasco. Os demais foram em 1975, quando foi vice para o Internacional. Em 1998, o concorrentes ficando à sua frente. E em 2010, com o Fluminense sendo o grande campeão. Em 1969, o clube foi vice-campeão do torneio Roberto Gomes Pedrosa, ficando atrás do Palmeiras. Em 1976, pelo Bayern de Munique, e em 1997, pelo Borussia Dortmund, o Cruzeiro foi derrotado nas finais do Mundial Interclubes. Em 1992, para o Colo-Colo, e em 1993, para o São Paulo, o clube perdeu o título da Recopa Sul-Americana. Em 1998, pelo Palmeiras, e em 2014, pelo Atlético Mineiro, o clube foi derrotado nas finais da Copa do Brasil. Em 1977 e em 2009, as finais da Copa Libertadores foram perdidas para Boca Juniors e Estudiantes, respectivamente. Em 1998, o clube perdeu a primeira edição da Copa Mercosul para o Palmeiras, enquanto que em 99, a final perdida foi a da seletiva da Libertadores para o Atlético Paranaense. Em 1988, para o Racing, e em 1996, para o Vélez Sarsfield, o Cruzeiro deixou escapar os títulos da Supercopa Libertadores. Em 1992, o Boca Juniors foi o algoz na decisão da Copa Master da Supercopa. Em 2000, contra o América Mineiro, a final perdida foi a da Copa Sul-Minas. Já em 2002, contra o Paysandu, o Cabuloso perdeu a final da última edição da Copa dos Campeões Regionais. E em primeiríssimo lugar, aparece o São Paulo, que em nada menos que em 24 ocasiões, terminou na segunda colocação considerando competições relevantes. A maioria dos vices se concentram no Campeonato Brasileiro, onde o clube é ex-vice. O primeiro em 1971 para o Atlético Mineiro, o segundo em 73 para o Palmeiras, o terceiro em 81 para o Grêmio, o quarto em 89 para o Vasco, o quinto em 90 para o Corinthians, e o sexto até agora, em 2014, para o Cruzeiro. No torneio Rio-São Paulo, foram cinco vices. O primeiro em 1933, ficando atrás do Palmeiras. Depois, em 62, quando ficou atrás do Botafogo. Quatro anos mais tarde, em 66, quando ficou atrás dos quatro campeões que dividiram o título, sendo eles Botafogo, Corinthians, Santos e Vasco. Em 1998, quando perdeu a final para o Botafogo. E em 2002, quando disputou a final da última edição contra o Corinthians. Em 2006 para o Boca Juniors e em 2013 para o Corinthians, o tricolor deixou escapar os títulos da Recopa Sul-Americana. Em 1953, o clube perdeu a final do torneio Rivadavia para o Vasco. Em 1974 pelo Independiente, em 1994 pelo Vélez Sarsfield e em 2006 pelo Internacional, o São Paulo foi derrotado nas finais da Copa Libertadores. Em 1995 pelo Cruzeiro e em 1996 pelo Flamengo, as finais perdidas foram a da Copa Ouro Comembol. Em 1978 e em 2001, a competição perdida foi a Copa dos Campeões, com a primeira ganha pelo Atlético Mineiro e a outra pelo Flamengo. Em 1997, o tricolor perdeu a final da última edição da Supercopa Libertadores para o River Plate. Em 2000, na única final de Copa do Brasil que disputou, o São Paulo perdeu o título para o Cruzeiro. Em 2013, o tricolor disputou a final da Copa Suruga Bank contra o Kashima Antlers do Japão, e a taça foi perdida com uma derrota por 3 a 2. Levando em conta apenas competições de certa relevância e desconsiderando campeonatos estaduais e torneios amistosos, são esses os clubes brasileiros com mais vices acumulados. Fala galera, gostaram do vídeo? Então não deixe de curtir e de comentar. Fala galera, gostaram do vídeo? Então não deixe de curtir e de comentar.